O que é que eu não faço? Onde eu não ando? O que é que eu já não tenho? Onde é que eu não vejo? Onde fica a tua casa? Onde é que eu não acho? Onde é o teu recado? Onde eu vou morar? O que é que você olha? Onde eu não ando? O que é que você não vai? Onde eu não vejo? Onde fica o teu canto? O que é que eu não acho? O que é que eu não ganho? Como é que eu vou embora? O que é que eu digo agora? Onde eu vou te ligar? Quantas vezes eu pensei Por que você não vem? O que é que eu sinto agora? Onde eu vou te ligar? Quantas vezes eu falei Por que você não vem? O que é que eu não faço? Por onde eu não ando? O que é que eu não tenho? Onde é que eu não venho? Onde fica a tua casa? O que é que eu não acho? Onde eu vou te ligar? Onde eu vou te ligar? Quantas vezes eu pensei Por que você não vem? Onde eu vou te ligar? Onde eu vou te ligar? Quantas vezes eu falei Por que você não vem? Onde eu vou te ligar? Faz携 Luca Amém. 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 Emquanto você consegue me beijar, eu penso no jantar, eute, que eu vou feitar. eu olho para o céu, eu olho para o ar. Te amo pra sempre, te amo demais. Até daqui a pouco, até nunca mais. Te amo pra sempre, te amo demais. Até daqui a pouco, até nunca mais. Mãe 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 Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Vou numa casinha de saber Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez Alguém que você gostaria Alguém que você gostaria Eu gostaria que Que estivesse sempre com você Uma rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Dizem que eu sou louco Dizem que eu sou louco Ou num momento Pode sair de casa A procura de ilusões Coincidências E confirmações Alguém com seu nome Alguma lembrança Uma palavra Qual que as ilusões Com o paz Parece tão pequena A hora de não ter um novo sonho Nós que nos encontramos Eu esqueço todo o tempo Que eu fiquei sem te ver O ar do que eu vou ver O ar do que eu vou ver O ar do mais que eu penso Eu só penso em 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 Só penso em Eu só penso em A espécie da voz, me rosita em uma chata Cheguei com seu nome, nem sua ofensão Nenhuma esperança, nenhuma canção Um passe, parece tão intenso E eu continuo vivendo Eu estou deixando de mim Eu esqueço de todo o tempo que fiquei sem ver Para tanto que eu me vejo Para tudo mais que eu canso Eu só penso em você 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 Eu penso em você Eu tenho você Eu penso em você Nada sei dessa vida Sigo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Errar enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Ficado sem saber De seus peixes e suas perdas Se eu não respirar Esse mar, os segundos Insistem em alfragar Esse mar, essa luz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Errar enquanto o tempo me deixar Sou errar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar 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 Se a gente não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua O nosso amor se transformou em bom dia O nosso amor se transformou em bom dia Será preciso ficar só pra se viver? 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 Só pra se viver? Só pra se viver? Ficar 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 só pra se viver? Eu vou te atender A essa milagre Tua perfeição Dos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu vi na casa Mas você me persegue Em todos os lugares Eu vejo seu corpo Na folha central Desistir a ver Que falo bovade Ficação Seus olhos no meu trato Ficação Minha sombração Ficação Fantasmas no meu quarto Ficação Ao outro dia Preciso de uma chance Me encantar em você Me encantar em você Para dar a vibração Dizem sua imagem Feche dois pra te ver Você nem percebe Pensa em provas de amor Sai do chão passional Eu vejo seu corpo na cor e central Um beijo se a boca te fale bobagem Suspitação São sólidos no meu quarto Suspitação Minha assombração Suspitação Fantasmas no meu quarto Suspitação I want to be alone Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição E os mínimos detalhes Eu uso o pedaço Eu viro a parte da Mas você me persegue Por todos os lugares Todo mundo Sensação Sensação Teus olhos no retrato Sensação Minha assombração Sensação Voltasmas no meu quarto Eu quero ser Tudo bem Se você me perseguiu Se você me perseguiu A vida Eu vou te derrubar O que eu sei? Eu vou te derrubar Se você me perseguiu werden eu ouvir Eu vou te dar para mim Por seteiro Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar Marcelo Lima no teclado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pra conservar o amor Aqui se tentar Uma forma inédita de amar Se ele não vingar Aqui se tentar Uma transformação Uma revolução Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Na, 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 nunca mais Na, 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 na Na, 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 nunca mais Na, 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 na Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Amém. Vamos para uma mimica 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 Vamos para uma mim specifically interaction Legenda por Sônia Ruberti